Tudo indica que a CPI sim será instalada, mas apenas após a eleição em outubro. O senhor acha que é o ideal? Sim, é uma atitude de respeito inclusive à sociedade, porque no ambiente eleitoral exacerbado como ocorre hoje, nós teríamos um confronto desnecessário, desgastante, que certamente colocaria o Senado muito mal. Até porque as investigações em relação ao MEC já se procedem, a Polícia Federal age com independência, já chegou até a prisões, está todos os dias apresentando fatos novos da investigação. E uma CPI no Senado exploraria apenas os fatos resultantes do trabalho especializado dos profissionais da Polícia Federal. Se nós queremos investigar desdobramentos desta investigação, podemos instalar a CPI depois das eleições. É isso que prevalece aqui, é a vontade da maioria das lideranças. Você não pode esfriar tudo o que está acontecendo nesse momento, que está sendo divulgado, enfim, os resultados que nós já temos, deixá-la para outubro, não pode esfriar? Não, eu não creio que esfrie, até porque a campanha esquentará. Ocorre que o palanque armado no Senado Federal desgasta a instituição e nós temos que preservá-la. Há países como a França, por exemplo, que uma CPI se instala e assim que o Ministério Público instaura os procedimentos da investigação, ela se esgota, ela se encerra. Portanto, o papel da CPI é muito mais de provocar a área judiciária para que cumpra o papel da investigação do que propriamente o papel de investigar. Porque os especialistas da Polícia Federal e do Ministério Público possuem muito mais expertise para esse trabalho de investigação do que nós aqui no Senado Federal. Ele disse que a maioria, é claro que a maioria ampla, apenas dois senadores se posicionaram de forma diferente, os demais defenderam a instalação de CPIs depois das eleições. Ele disse que esse fato será anunciado do plenário por ele, presidente, e também pelos líderes partidários. A conclusão é essa, CPIs depois das eleições. O governo quer CPI do MEC com a CPI de obras paradas. O senhor acha viável? Não, são duas CPIs diferentes, não é? Eu creio que é possível que se defenda a instalação dessas CPIs depois da eleição, mas separadamente. São duas CPIs diferentes. Agora, senador, não era exatamente o que o governo Bolsonaro queria, deixar a CPI para depois das eleições? É, não importa o que o governo Bolsonaro deseja. Eu acho que importa o que a nossa maturidade política recomenda. Eu entendo que maturidade política e respeito à sociedade é levar essas CPIs para depois da eleição para não tumultuar o processo eleitoral, que é muito importante para o país. Senador, mas as eleições têm relevância, claro, todo o processo, mas não perde o timing um pouco? Esperar quatro meses, não, três meses para iniciar esse processo, não perde o timing? As investigações podem se perder pelo caminho, já que a Polícia Federal teve toda essa questão da intervenção, enfim, dentro das investigações? São 45 dias, não é? A campanha tem 45 dias, a CPI se instalaria em agosto, seriam 45 dias apenas de protelação. Mas aí nós teremos um outro ambiente de maior eficiência, de eficácia para a apresentação de resultados. De nada adiante instalar uma CPI que tumultua o processo e não apresenta resultado concreto. É preciso ter essa visão. Eu entendo que respeitar a instituição e preservá-la é papel nosso. Não podemos banalizar a CPI, entender que a CPI é apenas para promover um debate eleitoreiro. Entender que a CPI é um instrumento fundamental nesse processo de fiscalização do Poder Executivo. Por isso, vamos com calma. Aguardamos os 45 dias da campanha eleitoral e depois trabalhamos na investigação.